Fala aí galera do Sport TV, aqui é o Mariano do Sevilla, estou aqui para dividir com vocês essa alegria de ser convocado para a seleção, estou muito contente, recebi a notícia junto com a minha família aqui em Sevilla, e bom, é ansioso para chegar no Brasil, para estar junto dos meus companheiros e concentrar para esse grande jogo contra o Paraguai, obrigado pelo convite aí a galera do Sport TV, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau tchau.